Novinha, tu tá sensacional, tá diferente demais Cai, cai, cai caboceta pra frente Cai caboceta pra trás Cai caboceta pra frente Cai caboceta pra frente Cai caboceta pra trás Tá caindo, tá caindo, tá caindo Tá caindo, tá caindo, tá caindo Na piroca dos amigos Carinha mesmo é o Pedrinho que entende Cai caboceta pra trás Cai caboceta pra frente Cai caboceta pra trás Cai caboceta pra frente Novinha, experiente Só ela que entende Cai caboceta pra trás Cai caboceta pra frente Cai caboceta pra frente Tá caindo, tá caindo Tá caindo, tá caindo Tá caindo, tá caindo Na piroca dos amigos Tá caindo, tá caindo Tá caindo, tá caindo Tá caindo, tá caindo Na piroca dos amigos Hoje eu vou comê-los, 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 comê-los cita Comemos cita, comê-los, 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 comê-los cita Novinha, tu tá sensacional, tá diferente, mas cai, cai, cai que você tá com a frente Cai, 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 cai�� chase Tá cándido, tá cándido, tá cándido, tá cándido, tá cándido, tá cándido Na pirocha dos alunos Dancaria mesmo é o pedrinho que entende Cai que você tava atrás, novinha Cai que você tava franthi Cai que você tava atrás Cai que você tava franthi Não vem experiente Só ela que entende Cai que você tava atrás, novinha Cai que você tava franthi Cai que você tava franthi Tá caindo, tá caindo, tá caindo, tá caindo, tá caindo, tá caindo na piroca dos amigos. Tá caindo, tá caindo, tá caindo, tá caindo, tá caindo na piroca dos amigos. Comemos, 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 comemos cita Tá, tá, tá Tá, tá Tá, tá, tá Tá, tá, tá